Teu beijo Teu beijo já não me conforta Às vezes penso que és morta Saíste da minha lembrança Se ainda pensas em voltar, perde a esperança Saíste da minha vida, voltastes arrependida Mas eu não tenho perdão pra cá Sei que agora é tarde, sei que te mata Saldane, mas eu não vou perdular Saíste da minha vida, voltastes arrependida Saíste da minha vida, voltastes arrependida Se ainda pensas em voltar, perde a esperança Teu beijo já não me conforta Às vezes penso que és morta Saíste da minha lembrança Se ainda pensas em voltar, perde a esperança Saíste da minha vida, voltastes arrependida Saíste da minha vida, voltastes arrependida